Adriano Leão, uma honra recebê-lo aqui, e hoje no finalzinho da tarde, porque é domingo, é aquele dia sempre diferenciado. Adriano está chegando aí. Olá, boa noite Adriano, seja muito bem-vindo a nossa live, o nosso papo. Manda um alô aí, a galera está toda aqui já esperando, o Adriano chegou, Adriano chegou. Ótimo, Adriano, vamos começar logo com o papo, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, e como é de praxe aqui da casa, eu sempre peço para que o convidado se apresente, para não correr risco nenhum de falar nenhuma besteira, né? Está com você. Então, para quem não conhece, eu sou Adriano Leão, lembro aí da Autovolts aí, fizemos lutadores populados, uns pedais malucos, fizemos essa história toda, produtor há, sei lá, pelo menos 25 anos, produzindo coisas aí, perfondo serviço ao rock pernambucano, operando do rock, assim, trazendo o circo todo pra cá, pra lá na pessoa, agora, casa do caos aqui, né? Estamos por aqui com a oficina de eletrônica, com estúdio, com o usuário e essa parada toda. Estão por aqui agora. Nós ficamos ativos no meio da VGC. Trabalhamos muito ainda na verdade com o meio da VGC. Fazemos trabalhos de fixado, masternização para o pessoal daí. Já o Maranhão, o Maranhão, o Silva. Enfim, estou fazendo um monte de trampa. Hoje acabei de mandar um disco novo. Deve estar saindo essa semana aí do Nilo Rental também. Bem bacana. O Nilo Gonçalves vai lançar alguma coisa aí essa semana. Enfim, estou por aí. O Daniel Léo estou aqui. Também fui professor na ESSA. Também é uma pessoa que deve me conhecer igual a antes. Estou fazendo três anos, sabe? Estou aqui com a telegráfica. É. Não é? Não é? Não é? Enfim. Estou por aí. A disposição. A firma do som. Não é muito som. Ótimo, ótimo. Não sou professor, como coordenador do curso, não é isso? Salve, ó. Engana a memória? Professor. Fiquei só com professor lá. Só com professor? Massa. Massa. Massa demais, Adriano. Cara, fala pra gente um pouquinho como é que está sendo esse período de isolamento aí, com você, da sua pessoa, do seu lado pessoal na sua casa, né? No estúdio. E também dentro do Estúdio Caos, né? Como é que está sendo esse período aí? Como é que vocês estão funcionando? Conta pra gente um pouco. Vixe, então, esse isolamento a gente aderiu total, né? Parou a desatividade de gravação, né? Não está recebendo ninguém aqui. É devido ao isolamento, claro, lógico. Estão fazendo serviços online. São design, masterização, mixagem, edição. Então, todo o que está fazendo lá, a gente está fazendo. E parte de pessoas aqui, a gente não está fazendo. A gente se isolou total. Ainda mais que chegou agora o meu filhinho que está por aqui. Chegou? O Nicolás está aqui junto com a gente. Já chegou o Nicolás? Ô, rapaz, parabéns, cara. Parabéns. A gente também por conta disso, não só por conta disso, né? Pela questão toda da pandemia. Sim. Vai vacilar. Então, aí, então, tá? Eu estou fazendo serviço online. Tem a galera pedindo aí para eu fazer umas aulas online, fazer um curso online. Eu não me organizei ainda. Estou querendo me organizar para fazer isso. Eu estou me interessando também. Os alunos estão mandando mensagem para mim. Pessoal, faz umas aulas online para a galera. É bacana. Eu vi que tem um monte de live, um monte de canal agora. Mas, enfim, tem uma galera perturbando aí para eu fazer também as aulas online. E aí, eu vou ver se dá uma estruturada de muitas coisas aí para fazer. E prestar esse serviço aí para a galera. Pois faça. Pois faça. Porque é de extrema importância, não só para manter as pessoas conectadas, mas, assim, para você fazer movimentar e você movimentar também o seu dia a dia, a sua rotina, né? Sem perder isso, esse ritmo. Faz bem para a cabeça, né? Faz bem para o social também. E para os negócios, né? Ainda bem. Adriano, é... Pode ser bem mais trabalho agora, na quarentena, do que antes. Assim e tal. No começo de ano, geralmente, dá uma esfriada, né? No ano todo, né? Principalmente para a gente que trabalha com música. Dá uma esfriada e depois começa a rodar. É... No carnaval, começa a rodar alguma coisa de produção, né? Modificação, alguma coisa. E depois a galera começa a trabalhar nos álbuns. O grupo trabalha com produção e estúdio. No começo da quarentena. Por incrível que pareça, até apareceu mais coisas, pelo menos aqui, para mim. Porque eu lhe falei de serviços online, né? Mixagem, masterização, mixagem para filme. Enfim. Pintou uma enxurrada de trabalho tudo de uma vez. Sim. Tudo sendo pontuado, jogaram tudo de uma vez. Fiz assim na minha mão, ó. Segura a bomba aí agora. Aproveita que eu tenho tudo. É. É isso aí. Então ele tá ocupado todo dia. Tô ocupado todo dia, o dia todo, cara. Coisa maravilhosa. É... Essa coisa toda, tô internado bastante no estúdio. Coisa aqui no estúdio. É... Desse tipo de coisa. Material. Edição, mixagem, masterização. É que eu tô... Um pouco tentei para fazer isso agora. Coisa boa, coisa boa. Maravilhoso mesmo ouvir isso. Saber disso, né? Porque, afinal de contas, agora nós temos que... Todos nós estamos tendo a oportunidade de repensar nossos negócios. As formas, as ações, né? Isso. Mas antes de eu continuar, deixa eu só dar um toque. É... Você pode acompanhar aqui embaixo o que as pessoas estão escrevendo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Você fica à vontade se você quiser responder. Agora, disseram que o seu áudio tá um pouco baixo. Não sei se é porque você tá distante ou alguma coisa. Tá bom. Alguém disse assim, eu quero ouvir Adriano melhor. Aí, tá bom. Tá junto. Melhorou? Pronto. Pra mim tá melhor. Acho que melhorou, sim, pra galera. Né? Mas, voltando ao assunto, é... Esse período tem nos ensinado bastante muita coisa, né? Não só das relações interpessoais, né? Dentro de casa, com família, com os amigos, etc. Mas também pros negócios, o novo modelo de negócios. Você já tem uma ideia, já tá conseguindo perceber, como você já disse, se tá tendo muito trabalho, tá tendo uma demanda muito grande, né? As pessoas parece que em casa começaram a produzir mais, ficam o povo ocioso, né? E ansioso pra produzir. Então, você já tem uma ideia, já percebeu isso e começou já a repensar em algumas coisas do formato do negócio de vocês, daí, da Casa do Caos? É... Então, Sérgio. Pra gente, assim, acho que trabalhar com produção, com estúdio, home studio, eu acho que não é uma novidade, né? Já ganhou um grupo fazendo essa produção em casa. Tanto acho que, até refletindo a esse momento aí, acho que essa demanda que apareceu esse tipo de trabalho que eu tava falando agora, de masterização e mixagem, por exemplo, que é tão bom, porque tem muita gente produzindo em casa. A galera tá produzindo, gravando as coisas em casa, cada um grava seu track lá. Hoje em dia, praticamente todo músico tem sua plaquinha de som e produz teu track em casa. A galera tá produzindo em casa, manda os tracks pra mim, tô editando, arrumando, mixando e aprontando o disco pra galera. É isso que tá acontecendo. Na verdade, já vinha acontecendo, faz um tempo já que aconteceu. Eu acho que agora veio pra, vamos dizer, solidificar isso aí. Porque a questão do home studio não é nova, né? É uma questão antiga, já tava rolando. Muita gente se interna, produz tudo em casa, sozinho. É uma coisa que agora veio enfatizar mais ainda a importância dessa questão, do home studio. Sim. Eu acho que o que complica mais é pra galera que trabalha ao vivo, né? Que aí vai ter que repensar tudo. Que é questão das lives que estão acontecendo agora. É o pessoal que realmente trabalha ao vivo. E é uma pena que esse lance de live não se aplica à galera que tá atrás do palco. Os Rhodes, técnico de som ao vivo. Pra essa galera vai acochar, vai ser bem difícil de reencaixar esse pessoal. Como fazer agora e aí? Vamos... Tem que dar uma ajuda pra essa galera. Fica até um recado aqui pra galera das bandas aí. Dar uma força pra essa galera que tem uma galera parada, velho. Que não tá mais rolando o curso. Tem uma galera que vive disso. Que tá na estrada, que tá fazendo rodagem, essa parada toda. E não tá acontecendo agora. É... Não tem nem o Estado, nem ninguém, nem autoridade. A gente não vê nenhuma ação, né? Que vai ajudar essa galera aí que tá na linha de trás ali dos artistas também. A gente tá vendo que um monte de artistas agora tá fazendo live. É massa. Beleza. O artista só consegue fazer a live e vai conseguir fazer alguma grana. De algum jeito vai conseguir fazer uma grana. Sim. Não pode conseguir fazer alguma coisa. Sim. Mas eu fico assim preocupado com a galera da graxa, como a gente fala. A galera que tá lá atrás fazendo a coisa acontecer. É... E aí ver de que modo encaixar essa galera nessa situação nova. Que, a meu ver, parece que vai demorar um pouco. Vai ser uma coisa... Vai ser uma passagem rápida por isso. Sim. Vai demorar um pouco pra as coisas voltarem ao... Não ao normal, né? Não tem mais o que voltar ao normal. Vai ser outra coisa. É. Acho que não vai ficar mais o normal. O normal eu tava errado. Tava errado. É. A gente... Eu costumo dizer aqui... Eu costumo dizer aqui pro pessoal que nós estamos começando a desenhar. E vamos viver um novo normal. Exatamente. É um recomeço. Repensar foi o que você acabou de falar. Repensar os trabalhos. Repensar tudo agora. Tem que repensar em outra coisa. O formato de vídeo não gosta de ser... Tem que ser repensado. Foi o que eu falei. Algumas áreas já estavam sendo encaminhadas. No meu caso, quem trabalha com áudio digital não vai mudar muita coisa. Um cara que é produtor de música sempre trabalhou internado só em mim. O cara não precisa estar rodeado ou aglomerado de gente. Ele trabalha sozinho lá de boa. Mas, pra quem trabalha com público, é que realmente acho que tá complicado. Tem que repensar como é que vai ser isso aí. E tentar incluir todo mundo, né? É o que eu falei. Tem galera que trabalha com a parte física mesmo. E vai ter que dar um jeito de incluir essa galera. E aí, a gente tem que repensar tudo. Então, a gente tem que continuar e... Vamos ver que é que vai valer. Vamos ver essa galera. Algumas ações aqui, pelo menos aqui em Recife, alguns artistas da área do forró, o Malcimar e outros mais, eles estão se juntando, né? E estão arrecadando fundos com algumas lives deles, arrecadando fundos e tal, justamente pra essa galera, pra galera por trás do palco, por trás do artista, né? Agora, isso é uma ação imediata, né? Não é uma ação de longo prazo, né? Porque, infelizmente, a gente não tem uma noção de quando a gente vai sair dessa, como as coisas vão voltar. E mais, quando as coisas começarem a voltar, vão voltar gradativamente. E esse lance de show, espetáculo, qualquer coisa que envolva aglomeração mesmo, vai ser a última coisa que deve voltar a acontecer, né? Outras profissões vão continuar se desenrolando, vão voltar a fazer algumas coisas, mas essa de show, aglomeração, seja cinema, seja teatro, show, né? Música e tal, etc. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, realmente, como fazer isso. Porque a galera tá aí, né? Como você falou, parada, sem expectativa de nada. Né? Verdade. Vai ser complicado, bem complicado. Vai ser uma coisa a longo prazo, que você acabou de falar, e até pensar como vai ser esse novo mercado aí, musical. É. 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 A gente vê muita coisa. Eu tenho até uma dica pra dar aqui, pras pessoas que estão assistindo a gente, as vezes que vão dar umas dicas. Hoje nós não vamos de dica de disco. Hoje nós vamos de dica de livro. É. Sobre o mercado musical, eu tenho algumas coisas aí. Se você... Eu queria que você... Eu vou te perguntar daqui a pouco, você já vai pensando aí. Uma dica de alguma coisa pra galera dar uma leitura sobre, né? Mercado, mercado musical, mercado fonográfico, né? Como é que tá esse mercado da música, etc. Mas eu vou dar uma dica aqui, né? Desse livro aqui, ó. Pra quem quiser, que se chama Como a Música Ficou Grátis, né? Que ele fala sobre... O começo é a história do MP3, que é desse cidadão aqui. Certo? Esse livro aqui, ele começa... Por que que eu tô falando dele agora, nesse assunto? Porque isso aqui mostra... É... A primeira virada... De mudança no cenário do mercado da música. Que foi quando surgiu o MP3. A gente começou a sair daquela forma... É do... Totalmente analógica. Que era... Que vinham os discos, os vinis, né? Então, essa foi a primeira virada, né? A não ser que eu esteja errado. Você tá aí pra me corrigir, professor. Né? E ao longo do tempo, essa mudança, ela começou a ser constante. No mercado da música. Mas agora, essa mudança, ela atingiu... É... O mercado... Atingiu em cheio o mercado de produção de eventos. É isso? Fala um pouquinho disso pra gente. Sobre essa evolução, se você... Puder. E se você puder indicar alguma coisa pra quem tá nos vendo, nos assistindo. Puder ler, ouvir, ou procurar um filme. Qualquer coisa. Qualquer referência. Fica à vontade. Cara, é... Tem bastante material. Não sei. Vou tentar lembrar de alguns títulos aqui. Mas, falando disso aí... Esse título do livro é bem bacana, né? Esse lance da música grátis, né? A música não é grátis, né? Vamos dizer assim, né? Isso. Mas é uma coisa que a gente tem que lidar com essa história do... Essa distribuição da música digital. Que, de um certo modo, foge do controle. A pirataria é muito mais fácil de se tirar... Fazer a pirataria de um produto digital. Muito mais fácil. Claro que tem. Um monte de traga. Todo dia a galera inventa alguma coisa de tentar bloquear o conteúdo. Não tem como. É muito mais fácil de... Realmente, de fazer pirataria de produto digital. É... O que eu falo aí... Vendiam que é uma coisa cara e complicada de fazer. Os caras faziam disco pirata. Ficou até famoso... Os listos italianos eram famosos. Os italianos faziam as ótimas piratarias, né? Mas não é uma coisa fácil. É muito difícil, né? De fazer pirataria. O cara tem que ter um estúdio. Tem que ter uma máquina. O produto é caro. Fazer o vendido. Enfim. Com a fita cassete, isso começou a pirataria. Fica mais popular com a fita cassete. Mas não tem a mesma qualidade. E o próximo passo foi o CD, né? Na verdade. A gente pulou essa mídia. O CD que também... Com o CD... A indústria não conseguiu segurar a pirataria. Foi mais fácil fazer com o CD. Começou a baixar o custo. O custo. Para fazer... De mídia digital. Todo mundo... Chegou uma época que todo mundo tinha um gravador em casa. De CD. De mídia digital. CD ou DVD. Todo mundo conseguia gravar um disco. Pegar um... Uma pessoa comprava um disco original. E saia replicando o CD. E... Posteriormente... O MV é o MP3. A galera começou a digitalizar os vídeos. As mídias físicas. E... Deixando comigo para todo mundo. Napster. Enfim. Um monte de softwarezinho. Que eu poderia compartilhar com o seu amigo lá. O MP3. E... Era a nova realidade. O artista... É... Teve que repensar outras formas. É... É... E aí se começam... Que não há coisa nova. A se ganhar uma grana. O artista se enfrentar. O show. O show. Não é muito pouco. Os artistas grandes, por exemplo. O show. Porque com a própria mídia está vendida. Poucos artistas se... Se seguram financeiramente com mídia. Já faz um tempo. Na realidade não é nova. É... Só que... Pô... Assim... A pandemia. Com o vírus. É... Uma outra... Um outro passo que vai acontecer. E aí fica meio difícil. Assim agora. Já que a gente está no início de tudo. É... Sei lá. Prever o que é que vai acontecer. Pô. A princípio que a gente está vendo. É só as lives. É live. Rede social. Acho que pra mim vai ser isso. Né. Mas como tirar a grana do Instagram. Né. A galera vai ter que se sustentar com grana. A galera precisa de espadagem do boleto. Né. Vamos ver como é que vai ser desenrolado isso. É verdade. A gente está vendo que teve um boom agora. Esta semana principalmente. Sim. Teve um boom das lives agora. A gente está entupida de live. Você entra agora na rede social. Tem lá. 50 convites. Você assiste um pedacinho de um aqui. Um amigo ali. Um pouquinho. Você não consegue ver todo mundo. É verdade. É verdade. Um monte de brother que estava online. Eu estava assistindo uma live agora há pouco. É. Do Jason lá. Da. Do Black. É. Jason Black lá. Jason Black. Estava com o Fabrício lá. Do. De Goiânia lá. Do Goiânia Nós. Tá. Estava acabando de ver antes de entrar aqui. Talvez seja por isso que eu atrasei um pouquinho. Para entrar na nossa entrada. É. 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 Mas enfim. A nova realidade. É. 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 O pessoal. Sim. A gente. Produtor. Artista. Tem que se adequar a essa nova realidade. Sim. Acho que não vai ser. Tão problemático isso. Acho que a galera já está se encaminhando para isso. Né. Tem que procurar. Ter estrutura. Softwares novos. Uma maneira de capitalizar também isso aí. Né. Daqui a pouquinho vai estar rolando. O Youtube já faz isso. O Youtube. Tem um monte de. Youtube. O cara vive de Youtube hoje em dia. Deu a grana E estão transmitindo alguma coisa Então, não vai ser difícil, eu acho O caminho vai ser esse, vai ser só Ampliar mais isso aí Vai ser ampliar E a galera que não se ligou ainda Se ligue e o caminho agora vai ser esse Felizmente ou infelizmente Não sei o que dizer Por estar no início de tudo É uma coisa que ainda vai maturar Sim A galera que já estava à frente Sobre essa questão E vamos ver o que vai dar Acho que é isso O caminho é esse Concordo Concordo, é isso mesmo Eu estava conversando também Um dia desse com uma pessoa até aqui mesmo No canal A gente estava discutindo o seguinte Primeiro, esse ponto de MP3 O MP3 mesmo em si Ele está meio se findando, se perdendo Porque antes a gente tinha muito, como você falou A galera pegava o disco, o CD e pá Baixava, convertia e espalhava Pelos programinhas que tinham antigamente Tinha até o diabo do Soul Seek Que ficava com aquela asinha aberta E consumia a banda de todo mundo Mas com o advento assim A popularização Dessas mídias digitais Os streamings Spotify, Deezer Tornou-se Eu vejo que o mercado começou a tornar Voltar, tornar uma coisa muito pessoal De cada um Porque aí você tem um pouco mais de dificuldade De baixar um MP3 Hoje em dia Quem é que você vai baixar um MP3? Você vai procurar onde? Tem umas falhas Lógico Você pode pegar um canal Ou outro Youtube mesmo Você baixa, converte Faça o que você quiser com ele Infelizmente Mas assim, no geral Tem esse lance aí Dos canais de streaming Que eles estão deixando a coisa mais pessoal Eu consigo ver assim Apesar disso É a forma remunerada Que a galera tem Os artistas, os músicos Mas eu sempre digo o seguinte Hoje em dia Pelo menos ainda está assim Agora vai ter essa mudança Eu vou chegar onde você colocou Para você conseguir ganhar uma grana Com música Você tem que fazer show É show e patrocínio Se você conseguir colocar Numa trilha sonora de alguma coisa Ou você ser patrocinado Para uma campanha publicitária Por exemplo Então assim O Hansen aqui dizendo Que sou sick ainda existe Tem seus fiéis seguidores Eita, mas daqui a pouco Essa água seca Até porque Até porque aqui nesse livro Vou mostrar novamente Para quem não estava Ele também já dá Ele fala como se tornou Mas também já dá indícios Do fim Inclusive a extensão MP3 Está por fim dar Não ser mais Os caras que inventaram MP3 Eu acho que já faz dois anos Eu acho que não existe mais MP3 Na verdade É O que fundaram já decretou a morte No MP3 Eu tenho que ver isso Não Ainda é o ano Está o ano do MP3 Mas oficialmente O MP3 foi declarado morto Isso Então É o que está acontecendo É E com essa onda Agora que está acontecendo Agora o que acontece É como você falou Se o que você A galera fazia Para ganhar grana Para gerar grana Era show Agora a galera Vai começar a se apoiar Não deixa de ser patrocínio Nas lives E seus canais De Youtube Ou alguma outra Plataforma Que venha surgir Porque tem plataforma Por exemplo Tidal Que também transmite show Também transmite vídeo Não é Não é verdade Ou possa ser Até que Surja uma plataforma Só para isso Voltada a isso Canal de assinatura Enfim Tem várias N possibilidades Sim Tem Por baixo O álbum Faz sua playlist Você pode fazer também Com shows Enfim Vai surgir Várias Vários canais Vários jeitos De se fazer isso aí Sem dúvida Claro que vai ter A galera aí Que Produz Os softwares E vai Aplicar alguma coisa Vai ter alguma rede Específica para isso Ou O próprio Youtube Se adaptar mais a isso Já rola na verdade Sim Sim É verdade De repente A coisa mais Realmente Segmentada Para isso Para vender Um show Ao vivo Um show Ao vivo Como é In stream Vamos dizer assim Sim Uma forma A pessoa pagar O ingresso E ver o stream Não sei Já existem Algumas plataformas Umas páginas Que os artistas Estão Alguns artistas Estão usando Com essa finalidade Ele transmite Somente Através de liberação De link A galera vai Paga Ele libera o link E você entra Né Nesse caso O que eu vejo É que o artista Vai ter que se readaptar A fazer isso Vai ter que se tornar Assim Seu produto Vai ter que Ter alguma coisa Bem interessante Para o cara Também transmitir Acho que o artista Também vai ter que Ter o cuidado Agora De produzir Essas lives Também Se o cara Produzir uma coisa Tosca O cara está lá Com um fone Que é meio tosco Do celular E o cara está lá Com algo bem tosco Com uma câmera bem tosca Não é interessante Eu acho que é É verdade E reinvestir Em outros Equipamentos Agora É verdade Para ter uma certa Qualidade E poder Cobrar o ingresso Desse streaming Alguma coisa desse tipo Mas também Que forneça Uma certa E um mínimo De qualidade Para poder transmitir Para o público Também Acho que não é só Pegar o celular Tosca no ar Bota lá E dar um violão Desafinado na frente Também não é tão interessante Acho que não dá Eu pelo menos Não pagaria Com o meu cara De poeta Vamos tocar Alguma coisa aqui De qualquer jeito Você não consegue Nem sacar O que o cara está tocando É repensar É como estou falando É repensar O uso Da história toda E eu acho Que o artista Que Vamos dizer assim Que souber Essa ferramenta Usar bem Essa ferramenta Vai se dar bem Com certeza Como qualquer outro Outra ferramenta Que a gente já teve Como um show Imagina Sei lá Galera com Beatles Começando lá Nos anos 60 Os caras fazendo show No estádio Os primeiros shows No estádio Os caras se ferraram Nos primeiros shows Não vêem o que está De caras tocando E vai A indústria toda Vai se readaptando A realidade Tecnologia De som De imagem Enfim O caminho não vai parar Não vai parar O caminho vai ser Isso aí Vai seguir o caminho É só a galera Que está ligada Eita A parada agora é essa Pula lá Vai Segue a parada Acorda lá Se não Fica para trás Fica para trás Você acabou de falar O lance do show físico Vai ser difícil Vai ser difícil A gente não sabe Quando é que vai Vamos conseguir de novo Trabalhar Com show físico O pessoal aqui Do Verdes e Valteriano Estão dizendo Exato Além de um áudio Bem bom Vai ser necessário Se reventar Nas performances Porque Como você falou Será necessário Novas tecnologias Para que coisas Como essa Que nós estamos fazendo Aqui Agora Possam acontecer De uma forma Mais encantadora Porque O Instagram Não estava preparado Para isso Ele Ok Melhorou bastante Mas assim Não é uma ferramenta Para você fazer Transmitir show E etc Uma performance Uma coisa do tipo Porque você tem que ligar Nele ali Alguma coisa Um equipamento Que você consiga Montar aqui atrás De background Para enfim Um monte de coisa Então esse tipo de coisa Vai ter que ser repensada Não sei se nas plataformas Já existem Mas a história nos conta Que as coisas São sempre sobrepostas O único que está tendo Uma vida mais longa Assim até agora E mesmo assim Na minha opinião Um pouco mais caída É o tal do Facebook Mas mesmo assim O único que ainda consegue Se reinventar aos poucos Sim Mas Adriano Diga Do Verdes Volterianos Abraço aí pro pessoal Do Verdes Volterianos É isso mesmo É isso que eu estava falando De deixar A performance interessante É tentar transmitir Um som bacana Investir Iluminação Um som bacana E uma performance bacana Já que vai ter O calor humano ali O público Junto com a banda Vai ter que de alguma forma Saber se vender Eu acho que o artista Tem que saber se vender E de acordo com cada público Cada banda Tentar aí Ver a parte mais importante Se dar pro público Sim O que é o que eu tenho Mais importante Pra dar pro meu público Eu acho que é isso Eu acho que a banda Vai pensar Nesse momento agora Do stream E investir nisso Eu acho que A princípio Seria isso Cada banda É isso mesmo Porque na verdade O show É a assinatura Da banda A performance De show É a assinatura Da banda Se você Faz uma apresentação Simples E você não tem Como diferenciar Vai acabar Ficando tudo Muito igual E é isso Que não deve acontecer A gente não pode Deixar acontecer Repensar justamente Esses caminhos Aí Mas falando em performance Shows Tem uma pergunta Que sempre chega Aqui pra gente Eu não sei Quem é essa pessoa Que sempre manda Esse tipo de pergunta Rapaz Você não vai escapar dela Adriano Sei que você é músico Também E já fez vários shows Conta pra gente Aquele show Que foi um fiasco Pra você Não precisa citar nomes Claro Cara então Essa pessoa que perguntou Eu comecei tocando No punk rock Meu velho O punk rock Teve vários shows Fiasco Vários shows Fiasco Teve vários Sei lá Teve shows De a gente tocar Por exemplo Eu lembro de um Que a gente tocou No festival Não vou citar nomes Mas A gente chegou No festival Que atrasou Toda a programação Sei lá Era pra gente ter tipo A gente ia ser um dos clientes De fechar o festival Ia ser uma das atrações Principais Uma das atrações Principais Acho que era Sei lá A segunda atração principal E aí Teve um rolo Que atrasou tudo No festival Cara Era pra gente ter tocado Tipo Sei lá Uma da manhã Temos que tocar Cinco da manhã A gente tocou Pros rolos A galera tava desmontando O brilho Do palco Caramba A gente só tocou Porque tinha uma galera Que ainda tinha viajado Pro festival A parada toda E a galera tava esperando A gente tocar Teve uma galera Que foi embora Tava cansado já Não foi tocar Tipo sei lá Quatro da manhã Só nascendo lá Pra sei lá Viu que pessoa Isso é um festival Que começou Tava lotado O festival Sei lá Quantas mil pessoas E aí quando a gente Foi tocar Uns 20 25 pessoas Olha lá Contando com os rolos Eu acho Mas foi divertido Deu tudo Deu tudo Foi bem divertido A galera que ficou Se divertiu com a gente Mas ficou Sendo bem Escrota Na verdade Não foi nem triste Foi escroto Porque a gente se divertiu Mas foi bem Não foi bem escroto Pra gente Viajou Não sei quantos quilômetros Pra tocar nesse festival E aconteceu isso E esse outro Depois do rock mesmo Sei lá Porque a gente ia tocar Cinco pessoas É que nem o show do Ramon Um apertou E um cachorro Já tocou Pra cinco pessoas E um cachorro No antigo garagem Quem nunca tocou Pra cinco pessoas E um cachorro no garagem Cinco pessoas E às vezes Que nem estavam E as cinco pessoas Às vezes Não estavam nem ligadas Estavam ali Às vezes Não estavam nem ali Estavam Em outros lugares Pois é Nunca considerei Um fiasco Tem outra pergunta Aqui Mas essa é Ao concurso Vou fazer assim mesmo Já sei a resposta Mas Aderão Você já tocou bêbado? A pergunta Você já tocou sóbrio? Sim Sempre tomo Cervejinha Cerveja De praxe Não Pra mim É normal Não tenho nada contra Isso Bêbado Bêbado Nunca beijar Algumas vezes Dormir no meio do show Deu ter uma grada De cerveja lá E dormir Por exemplo É Ok Ok Adriano Cara Vamos Vamos voltar agora Um pouquinho Pro foco aqui Que talvez Que talvez as pessoas Queiram Queiram saber Mais um pouco Sobre o seguinte Nós já falamos aqui Sobre as dificuldades Os desafios Desse período de pandemia E tal E o foco Que a gente Identificou Já logo de cara Como você disse Que você está tendo Muito trabalho Você está trabalhando Muito Nesse período As pessoas Entocadas em casa Estão produzindo mais E mandando E tal Passa aí pra galera Algumas dicas De como produzir Essa coisa em casa Antes de enviar Pro cara responsável Que no caso Você Etc Antes de ontem Não Sexta-feira Antes de ontem Nós tivemos aqui Uma live Com um artista Nossa Que é a Carmen Luz Vermelha Que ela Faz tudo sozinha Um som eletrônico Né Umas batidas Lá dela E tal E ela Ela não mora nem Aqui Mora fora Mora lá em Londres E ela prepara Todo o material Né E Leva lá no estúdio Pro cara masterizar Né Pro cara As vezes Editar alguma coisa Mas ela faz tudo Em casa mesmo E faz lá Como a gente chama Lo-fi Né Mas dá essa dica Pra galera O que fazer Como fazer Antes de chegar Na sua mão Porque Adriana É um cara Que faz Que tem Recomendações Que a gente Sempre indica Porque a gente Confia no trabalho Né Um cara Super competente Sabe muito bem O que faz Mas ele ainda Não aprendeu A fazer mágica Exatamente É Então Algumas situações Mas é Não dá pra fazer mágica Né É A dica que eu dou É a organização Antes de tudo Eu vou organizar É Gravação Né Acho que primeiro Primeiro de tudo Organizar Os tracks Nomear Os canais Que danado Que tá naquele canal Lá O canal Sei lá Back vocal Back vocal 1 Sei lá Que nota o back vocal Pode até Tá dando lá A terça O back vocal da terça Um microfone tal Isso é importante Pra quem vai Trabalhar Retrapalhar O cara que vai Remitir Por exemplo O seu trabalho Né Que tá dica Aí pro artista Sempre com o maior Número de informação Possível Lá no seu tracking Cada canal Canal da bateria Sei lá Gravei o bumbo Com o microfone SM57 Na frente do bumbo Escreve lá pro cara Porque o cara vai Ter uma noção De como é que aquilo ali Foi gravado Ele já vai Aplicar Vamos dizer assim Certos Reparos mesmo Com a equalização Um tipo de tratamento Pra aquele Pra aquele material Né E Então é outra coisa Galera Assim Ter cuidado com ruídos Geralmente a galera Grava em casa No quarto Por exemplo Ter cuidado Vai gravar um vocal Por exemplo A dica que eu dou muito Pra galera Que sempre liga pra mim Bicho Eu vou gravar vocal hoje Então a dica É pra eu gravar Esse vocal Aqui no meu quarto Cara Mete pano Tecido Por onde puder Convocar no quarto Pra tentar evitar A reflexão Nosso maior inimigo É O que tem Guitos Afon Né É reflexão Que chega no microfone É a tua voz Chegando no microfone Junto com a sua voz No microfone De uma parede Da porta do teu guarda-roupa O som bateu na porta E o guarda-roupa Voltou pelo microfone Que fica com o microfone Metálico Ou uma reverberação Que não deixa o som Legível Perceptível Inteligível Legível não Perceptível Legível pelo menos Então tenta deixar Tem vários jeitos De fazer isso É dredom Pega o colchão Da tua cama Coloca ele em pé Faz uma cabinezinha De tecido E grava teu vocal Dentro dessa cabine Pra quem tá gravando Vocal No quarto Por exemplo Pra quem tá gravando Guitarra Tem aquele tubuzinho De guitarra pequenininho Dez off Cinco off Cara Mete teu amplificador Dentro do guarda-roupa Melhor lugar que tem Pra gravar Um amplificador Pequeno de guitarra Dentro do guarda-roupa Vai ficar bem sequinho Lá o som Põe o microfone O amp dentro Do guarda-roupa O microfonezinho Na frente do amp Já foi Ou grave em linha E pede pro cara Do estúdio Depois fazer o reamp Também rola muito E chega muito pra mim A galera grave em linha Os canais Contrabaixo Ou guitarra E pede pra eu fazer o reamp O cara mais ou menos Vai dizer qual é o timbre Lá que ele queria E eu vou aqui Faço o material dele No amplificador de verdade Vou aqui No microfone Aqui na minha sala Escolho lá o amplificador Mais ou menos Do estilo Que ele tava querendo E faço Ou então Usa algum tubinho Algum tubinho simulador Hoje em dia O próprio cara pode aplicar Tem uns tubinhos Free Pra você fazer isso Simulador de guitarra Pra contrabaixo Que simula Um amplificador De contrabaixo De guitarra Fica essa dica aí Ou se não Grave em linha Explica pro cara lá Que tu vai mandar Pro futuro Que mais ou menos Que tipo Que tu quer Ou vai ter um amplificador Ou vai ter um tubinho Bacana lá No tubo dele Que pode Fazer esse som Pra você Se é o caso Que a pessoa não tem Um amplificador Bacana E pros outros instrumentos E pros outros instrumentos acústicos A dica que eu dou é isso É se cuidar com acústica O principal inimigo é acústica É tentar gravar com som mais mortinho ali Principalmente quando se grava no quarto No quarto não tem uma acústica boa Geralmente é um reverb bem chato Aquele som meio de lata Do metálico Que não é bacana Fica difícil de tratar Quando chega com Um tipo de qualidade muito Esse tipo de reverb É complicado Aí geralmente o cara tem que regravar Porque não tem que escolher Não dá pra fazer nada Tem alguns problemas Que geralmente no estudo Não tem como Deixar bacana Não acaba ficando Um produto não sendo Tão bacana Porque já foi gravado Muito ruim Claro que algumas situações Dá sim Pra gente evitar De melhorar Mas se já vê uma coisa Razoávelmente boa Vai ficar melhor ainda no final Ótimo Ótimo Tá vendo aí galera Pega o cubozinho lá Bota no guarda-roupa Vocês ficam querendo Botar na janela Oh Não é gravado No guarda-roupa Tenta tirar esse som Esse reverb Esse eco não é bacana Pra vir no canal de gravação Galera Topa o volume E grava Não 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 é volume É qualidade Exato Adriano Daqui a pouco A gente vai estar Encerrando aqui Infelizmente O nosso tempo Tá voando Porque Quando o papo é bom É assim mesmo Eu queria que você Falasse agora É Do seu É Perdão Eu queria que você falasse Um pouco agora Dos seus negócios Eu queria que você falasse O que é a casa do caos Quais são os produtos Que ela tem Infelizmente Eu acho que o caos live Deve estar Suspenso agora Por conta disso Mas Fique à vontade Dê os endereços Pra galera conhecer mais O trabalho que você desenvolve Com relação a isso E dar autovolts também Lógico Que é o carro-chefe É Então Autovolts Cara A gente segue Tá seguindo Autovolts Tá bem devagar Porque assim Além da Além da distância Assim E o Tom Tá bem ocupado Agora no momento Tá bem engajado Também Você falou Do projeto social Que a galera Tá fazendo O Devolts Tá à frente Também De um projeto Desse Junto com a casa Da Raul Não sei se a galera Já tá seguindo por aí Que é o SAS Que estão fazendo lá E Que é isso também Arrecadando alimentos Enfim Pra população De baixa renda Começando com Alto Zé Biquinho Enfim Vão Passar por outras comunidades Lá a galera ajudando É um cara Que tá muito ocupado Do autovolts Pra quem não sabe É eu Neilton Carvalho O que tá escrito Do Devolts Onde Devolts Onde Devolts Onde Indico Verrar Da banda Moribundos Né Nós três Que compomos É autovolts A gente tá A pequenos passos Agora Devido a isso Nasceu meu filho Eu tô em João Pessoa Mantenho ainda Aqui Eu tô Aqui na casa do Fazendo a parte De manutenção Essa parte Da autovolts Sempre foi Eu que tava fazendo lá Mesmo quando tava Em Recife Faço a parte De restauração Manutenção De amplificadores Vagulados Esse tipo de coisa Ainda produzo Pedais Da autovolts Tá aqui comigo A produção de pedais Os amplificadores A produção Tá com Só que assim Tá Me ocupar Da produção A última vez Que eu tinha conversado Com ele É uma reunião Que a gente teve É Pela demanda De trabalho Que ele tá O Devoto Tava rodando Com um disco novo Parou agora Por causa Da situação Mas ele tá Com bastante trabalho Também De artes plásticas Quem segue Neu Deve conhecer O trabalho dele Com artes Né Puta arte plástica Aí Fez um monte De capas Deliciosas Aí Aves sangria Enfim É fantástico A arte do cara Um discutivo aí Juninhozinho Da arte também E ele tá Bem ocupado Prefado com isso Que acabou Meio que Atrapalhando um pouco A produção Da autovolts Não atrapalhando A gente sempre Tentou montar A gente nunca quis Que sobreposse Uma coisa Sobrepôs a outra É um acordo Que a gente tem A autovolts É mais uma coisa Que a gente faz Entendo Mas enfim Tá tendo Alguma coisa também Produzindo da autovolts O Gilson também Tá produzindo ainda As caixas Os gabinetes Toda essa parte De madeira Aquela parte Bonitona lá É o Gilson Gerrath Que faz pra gente A gente manda O desenho pra ele E ele que realiza A parada pra gente E tá Acontecendo ainda Contratizados os traços Podem entrar em contato Ainda como está funcionando É E A casa do caos Aqui É O espaço Que a gente tem Que se bateu É a Fiorella Que ela deve estar Né A Fiorella Aqui é a gerente Da casa do caos Desde aí A Fiorella Que ela é o Nicolai É A ideia É O nome Tá no caos É isso Aqui não foi Só um estudo Era pra ser um espaço Né É Pra acontecer Várias coisas Pra ficar Fizinho Pra ir pra mim Né De vários jeitos Né Tá Depois dessa Então serviço de mixagem Edição de som Restauração Sound design Tudo relacionado A som Enfim Esse tipo de coisa A gente continua A gente continua fazendo Aqui na casa do caos É A parte de gravação Tá parada É Você falou do caos live Então No caos live Aí Tem Quem não viu Procura aí depois no youtube Aí o caos live Tem um programinha Que a gente tá produzindo Aqui em Vente Que a gente tava gravando Todos os artistas aqui A maioria dos artistas Que a gente conseguiu Tá aqui E também artistas Que estavam passando Por aqui A gente conseguiu Gravar Uns 11 programas Eu acho Mas eu acho Que só tá no ar Que não sei Porque a gente acabou Tocando editou A gente Como assim Era um programa Que a gente faz Na rádio Não tem patrocínio A gente até Buscando alguma forma De bancar o programa Que é um lance Que a gente se juntou Uma galera Que é instigada Para a música Independente De ganhar grana Ou não Uma galera Que se jogou No projeto Na ideia Uma ideia De a gente A gente já tinha Conversado Desde quando Tava a casa Do caos Recinto Já tinha conversado Sobre isso De fazer o programa Sim E aí A gente Pra cá Pra uma pessoa A gente Realmente Parou Para realizar Essa ideia Que a gente tinha Há um tempo Já Do caos live E aí Uma galera Maravilhosa Hoje foi mesmo Com a gente Pra trabalhar Com câmera Na sociedade De imprensa E a gente conseguiu Procadinho Acredito eu Um programa Bem bacana Com uma qualidade Bacana De áudio De vídeo Que filma tudo Em quatro cartas Entrega tudo Lá pra galera Em alta resolução Com a apresentação Com a apresentação De um André Antério Que é pesquisador Sobre daqui De uma pessoa De livro Que está bem À frente Aqui da coisa Que conhece Muita coisa bacana O livro André Antério Até dá um toque Do que ele é meio Meio crítico É bem bacana Também O que ele trabalhou E isso Enfim Então a galera Marca Pra fazer o Projeto E faz Live Tá o programa No ar No YouTube Tá parado Agora Tá pausado O que ele está Na descrição Do que ele está Pra fazer um dia De coisinho Então o programa Tudo gravado Tudo mixado E a gente está Tocando Editar Os programas Que estão Traz Que estão lá E a gente Estava colocando Dois programas Por meio E acabou A demanda A galera Também tem que trabalhar Com outras coisas A galera Tem que se dar Assim Como eu acabei de falar O que no programa Não tem Uma rinda A galera Tem que se virar Não vai ter Sobrevido Esse programa Tem um problema Que a gente faz Tem um paixão O que ele está lá Não está morto Está lá Então Dá um momento Para ir mais algum Episódio Do Caos Live Quem quiser procurar O que a gente está fazendo É bem bacana E quem quiser Entrar Para a trupe Quando souber Editar E quiser Né Assista logo o programa Se curtir Se tiver a fim De participar Da história Quem sabe Mais na frente A gente consegue Algum patrocínio E acaba virando Trampo Trampo é que Pode pagar Teus boletos Isso É um próprio Que a gente É a nossa paixão Olha lá Que a gente faz De coração O programa Se aparecer alguma coisa Que dê Para pagar a galera Melhor ainda Verdade Perfeito Vamos só repetir aqui Para quem quiser Seguir e conhecer Casa do Caos Caos com K Você pode procurar Você pode procurar Nas redes sociais Para conhecer Tem Facebook Instagram Tem Twitter Casa do Caos .com No site O site oficial Casa do Caos .com Nas redes sociais Facebook Instagram Temos lá também Ótimo E lá dentro E lá dentro E no site Casa do Caos Dentro dele Tem também Falando do Caos Live Não é isso? Tem nossos canais Tudo Porque a casa Pelo menos eu me recordo Que a ideia E sempre foi assim É agregar Diversos tipos De arte Mas mais voltado Para a parte da música Mas não descarta Outras coisas Caso alguém Ou você não tem Esse espaço aí A gente está A ideia também Abrir para A gente já começou Na verdade Fazendo oficinas Palestras A gente queria Provo ver mais encontros Aqui Encontros não vai poder Não por enquanto Mas a gente queria Criar uns encontros Aqui A galera que trabalha De produção Já troquei Já tinha trocado As ideias Com o pessoal daqui O pessoal da UFPV A gente estava querendo Fazer uns encontros Aqui periodicamente Aqui no estúdio Para trocar Essa ideia Que nem a gente Está trocando Uma ideia Aqui agora Uma roda aqui Uma roda de música Estava vir lá Escutar uns vinis Aqui Essa tipo de história Mas acabou Não acontecendo E agora Acho que vai Nem tão pouco Nem tão cedo Vai acontecer O rapaz Daqui a pouco A gente deve estar Fazendo alguma coisa A gente vai ter Ajudando a galera Os artistas Que a gente está Trabalhando Para fazer Uma vez Inclusive Falando em live Teve também Recentemente Até acabou De produzir o áudio Para o pessoal Da Gatunas Também Então o material No Youtube Tinha Gatunas Também O canal delas A gente produziu Uma live Aqui no estúdio Um vídeo Que é bacana E está no ar Também Procura aí O Gatunas Que é bem bacana O canal da Gatunas Não é isso? Gatunas Procura a Gatunas A gente vai ver Estão fazendo mais live Ou no Instagram Aqui também Elas estão colocando Aqui no Instagram Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vamos movimentar Agora nesse período A gente tem que se movimentar A gente tem que ir atrás Se conectar E a forma que a gente Tende fazer isso Com os artistas Também É a gente Ir atrás mesmo Curtir o canal Assistir Ver o material da galera Que está sendo lançado O material que já existe Dar essa força Dar esse apoio O momento exige isso Adriano Eu vou correr aqui Rapidinho Que daqui a pouco A gente vai ser encerrado Eu vou dar mais um recado aqui Para poder Depois disso A gente fazer um fechamento Com você Bem massa Mas é outro livro Que na verdade Não tem nada A ver com música Mas eu tenho que fazer O merchan desse livro Porque é foda É um livro De um cara Que você conhece Por sinal O livro Se chama A Foice Está vendo aí E esse livro É desse cara aqui Alexandre Santana Vugo Chucky Vugo Chucky Vugo Chucky Diagramação linda Do livro Sério mesmo A Foice É um livro Para quem gosta De terror E suspense Fica a dica Certo? Tem uma chacada A gente está até pensando Em fazer uma live Aqui com dois Três escritores Um dia só Juntar E fazer isso Vamos Vamos coexistir Todo mundo Adriano O Instagram O Instagram Limita a gente Infelizmente A tecnologia É ótima Mas ela tem Suas limitações Então cara Eu vou deixar Esse finalzinho Para você Deixar um minuto Para você falar De você deixar O seu recado Para a galera Sobre esse Período Que a gente está Vivendo Esse momento Parabéns Mais uma vez Pelo Nicolas Nicolas Ou Nicolas Nicolás Nicolás Nenhum Nem outro A B ou C Beleza Nicolás Para a Fiorella Também Um abraço Para ela Da melhor qualidade Tenho o maior prazer Em conhecê-los E assim que terminar Tudo isso Eu vou chegar Em João Pessoa Toda vez Eu vou aí Estou indo aí Quando eu vou Eu não consigo Porque Enfim Uma coisa ou outra Tu sabe Mas Eu vou aí Dar um abraço Em vocês Tomar aquela cerveja Que você já me prometeu E eu gosto de cobrar Então cara Manda teu recado E vai aí Beleza Galera Então o recado é Se cuide nessa pandemia Para todo mundo sair Ileso Sobre Esse período aí Obscuro Que a gente está vivendo Peço até desculpa Nicolás Nicolás chegou Numa época Meio bizarra Fascismo no Brasil Epidemia Enfim Doideira geral Se cuidem Eu falo para a galera Se cuidem Todos vocês aí Que estão Por aí online Álcool gel Exato Máscara azia Fica em casa Vão explorar aí As lives Procure as lives E os streams Se cuidem Para todo mundo Sair leso E mais na frente A gente Comemorar Todo mundo junto E passar Por esse período Obscuro Que dê tudo certo Daqui para frente Vamos torcer Para dar tudo certo Torcer Não só torcer Vamos se movimentar Também Tomar atitudes Para a coisa Realmente sair do buraco Não é só torcer Se movimentar De alguma forma Seja digital Sei lá Qualquer forma Que possa ajudar O próximo E vamos sair Da lama Sair desse buraco Que está preso demais É um período Bem triste Da nossa história Vamos usar Nossa criatividade A final até o momento Vamos usar A criatividade Para ir lá Fora desse buraco O que faz Paz Mas vamos lá É isso aí Fica na paz É isso aí Adriano É isso aí Só lembrando Entra lá Casadocaos.com.br Caos com K E Adriano Se comprometeu Aqui conosco No começo da live Que ele está estudando Formas de dar As aulas As oficinas Os cursos Online Então já Ó Delícia Cara Vai lá Se aperfeiçoa Adriano Assim que você conseguir Divulga a massa Manda pra gente Que a gente solta Esse merchan aqui Massa Certo A gente sempre trabalha Você sabe que a gente Trabalha de forma agregada Quanto mais um vai O outro vai também Então Vai um Vai todo mundo É assim Se juntando A gente consegue Eu trabalho agregado Eu trabalho agregado Eu trabalho agregado Sempre o trabalho Fica mais gostoso É mais forte É verdade Ainda mais nada Não tem que ser agregado É um confuso Ou outro mesmo Senão nada Sai do lugar É verdade Vamos se juntar Vamos se juntar Então galera Vou me despedindo Aqui de vocês Vou me despedindo De Adriano Prazer enorme Ver você Ver que você está bem É bom ver as pessoas Nesse momento de isolamento Ver que você está bem Um abraço Em todos Aí na sua casa Um abraço A todos Que estão assistindo A gente Muito obrigado Muito obrigado Retornaremos semana que vem Essa semana agora Hoje é domingo Temos três lives Já confirmadas Com a Dani Carnessin Que é daqui de Recife A Valéria Sotão Que é a nossa maranhense Nossa artista maranhense E a Márcia Xavier Que é da UBC UBC é CAD Tá bom Pra tirar dúvidas Assim como essa aqui Foi com o Adriano Vocês podem mandar dúvidas também Tá E a Dani vai ser uma delícia A live com ela Assim como da Valéria Que deve dar umas palinhas Umas palinhas aí pra gente também Adriano meu bom Forte abraço Se cuida Fique em paz Vamos todos vibrar boas energias Pessoal Boa noite Valeu Acabou o café Acabou a live Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti